Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Just wanna make you feel good Fortnite vs. Fortcraft Que que será isso? 7 cópias mais descaradas de jogos, galera Se você gostou desse título, já faz o seguinte Pega a pipoca, porque estamos aqui no primeiro dia do ano Então já deixa aquele gostei de presente pro bocão Pra começar o ano bacana E também comenta aqui embaixo o seu jogo favorito, tá certo? Então, vamos pro play, moleque! Como sabemos, as empresas gastam milhões desenvolvendo jogos Realmente, onde é? GTA, mano! No entanto, qual seria o resultado de uma empresa que é bem cara de pau Quando decide sem escrúpulos, mais jogos usando partes, músicas e... Então nós vamos falar aqui, galera De empresas que copiaram jogos de outras Será que você conhece alguma empresa que copiou jogos de outra? Eu acho que hoje você vai ver algumas coisinhas aqui, tá certo? E eu também queria mandar um abraço e um feliz ano novo Pros meus queridos do canal Incógnita Tamo junto E vamos começar esse ano Parceria aqui Rumo a 10 milhões, canal Incógnita Você acredita? Eu acredito Então bora! Ideias de outros jogos de sucesso Vou deixar vocês julgarem o resultado Mas cuidado Alguns jogos são medonhas Veja hoje As cópias mais descaradas de jogos famosos Prestou atenção? Cópias mais descaradas de jogos famosos, galera E eu tenho certeza, ó Veio aí um jogo que copiou Minecraft O Cube World Caso você não conheça Vai no canal do palcão e pesquisa Cube World Tá certo? Aí você vai ver um jogo muito parecido com Minecraft Mas calma, calma aí Eu nem tinha que começar Quero ver todo mundo deixando um like no vídeo Ó, então vamos lá Antes de começar, vocês já viram o que tem que fazer Dá aquele tapão no gostei, moleque Inscrevendo-se no canal E se inscreva no canal Olha só, inscreva-se Esse botãozinho aqui embaixo Tá certo? Então, Ju E comentando qual o seu jogo favorito Óbvio O meu é League of Legends Galera, quem aqui gosta do Loozinho, hein? Loozinho, Loozinho Já joguei Lo, viu? Mas eu admito pra vocês Eu sou bem ruim no Lo E o seu? Comenta aqui Que vou deixar alguns carazõezinhos nos comentários De curiosidades Mitos Easter Eggs E sofre muitas cópias descaradas por aí Ah Uma delas é Saints Row Um game bem parecido mesmo com o GTA É, Saints Row Bem parecido mesmo Muitas pessoas reclamaram de Saints Row Porque o jogo, sem dúvidas É uma cópia descarada de GTA E você, acha? Se concorda com isso Ó Deixa um like agora no vídeo Angry Birds Angry Birds Sabe Angry Birds? Aquele jogo do passarinho Que usamos um estilingue Devemos lançar um conjunto Limitado de aves Com o objetivo de Galpiar os porcos inimigos Diretamente Ou Danificando suas estruturas Aham Uhum O jogo League of Legends Aham O objetivo é destruir o Nexus inimigo Sim O Nexus, a torre central E a equipe que destruir primeiro ganha Além do Nexus Ter proteções como torres e criaturas Controladas por um equipador Chamada de Minions Uhum Os próprios jogadores de outro time Farão de tudo Para evitar a sua chegada ao Nexus Sim Bom Temos uma cópia descarada desse game A grande cópia de LoL É o Mob Legends Que eu tenho Galera Mob Legends Pra você ter uma noção O jogo se passa no mesmo mapa de LoL E conta com campeões Com skills e movimentações idênticas Ai, ai, ai Fortnite Fortnite Para fechar a nossa lista Temos Fortnite Ah E como todos nós já sabemos Fortnite É um dos jogos mais populares do momento Sim E com o sucesso Acho que tá perdendo pra Free Fire Claro Com certeza Existem diversas cópias do game Uma delas É o FortiCraft Galera FortiCraft Beleza Beleza Bem parecido Mas bem parecido mesmo com o Fortnite Realmente Uma cópia descarada Veja só Aqui o mapa E as armas E os personagens São parecidas Ai, ai, ai Meu Deus do céu Que cópia Mas galera Esse aqui foi um videozinho Tanto quanto curto Só pra começar o ano Não deixar vocês sem vídeo Pois A missão do Pocão aqui É ter vídeo Todo dia No canal Sem não faltar nenhum dia Tá certo? Então eu vou tentar cumprir A minha promessa aqui Se vocês deixarem Eu gostei agora E virem também Esse videozinho Que eu deixei pra vocês Aqui no final Que é um videozinho Muito legal Que eu gosto bastante Tá certo? Beijo Fiquem com Deus Forte abraço Tchau 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 Tchau